Meus amigos, o apóstolo Paulo era bom de filosofar, era um homem muito culto. Ele escrevia a revelação de Deus assim, com um jogo de palavras que até impressionam. Veja o que ele disse aqui em Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem inexcusáveis. São pessoas que se metem a cultas, filósofas e dizem que Deus não existe. Como aquele coitado, aquele pensador chamado Nietzsche, que disse que Deus havia morrido. E ele era filho de pastores, pai e mãe eram pastores. E ele chegou a esse ponto, depois se suicidou. Olha, o bom é que nós entendemos a palavra. Dizemos que devemos dar a glória a Deus. E pagar isso que foi feito por nós, ensinando outras pessoas. Deus vai ficar feliz. Veja esse testemunho agora e eu já volto. Uma hernia de disco terrível, que inclusive eu tinha que fazer a Silvio J e botar um parafuso. E essa perna totalmente dormenta. Eu criei na palavra agora, na oração. Dominou. Agora eu voltei para orar com você, pai, em nome de Jesus. A minha fé está ligada à fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a obra na vida dela. Eu mando que saia, que vá embora. Em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Glória a Deus. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho.